O que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão? Hoje iremos acompanhar as emoções de Olimpídeo de Marseille e Macabre Tala Vida. Foi, 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 foi ele! O 0x0 não ficou muito tempo no placar hoje. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting, mais conhecido como Camelos Alvento, sobre esse gol. O que você achou? Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. O que você acha? Vai tentar entrar em primeiro meio, mas não tem ninguém que encoste pra ajudar, meu Deus do céu, que sacrifício! Pô, professor, aí é fava, você vai dar uma vida! O jeito que esse cara tá chupando, ele ainda vai fazer um gol de tiro de meta. Belo tiro mesmo de tão longe. Bate o aí, bola controlando, sensacional, passa, vai na samba, vai na samba! Olha ela lá, dentro da área, cidadão, dá pra perder, né? Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. Um monte de, olha lá, olha lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar. Chegou e acabou botando o Horde na casa. Opa, abrindo uma bola lá no meio-fim, que a coisa pode ficar boa! Alandrão, tá vindo a mais na próxima!